Eu acho que essa coisa do conforto de estar em casa em qualquer lugar, acho que isso é um dos grandes benefícios do motorhome, né? É, foi uma das grandes ideias que alavancaram isso, principalmente também na época da pandemia, né? A gente teve ali um fluxo de motorhomes, de consumo de motorhome, expressivo por quê? Porque, na verdade, era uma das poucas formas de se viajar levando a casa junto. O motorhome caiu com uma luva, né? Isso não só a nível de Brasil, mas a nível mundial a gente viu crescer as estatísticas. Então, assim, você ter a sua cama, o seu colchão, o seu banho, poder preparar o seu alimento. Muitas vezes as pessoas controlam a qualidade do alimento que elas acabam consumindo diariamente, né? A gente sabe que é muito legal estar exposto aos restaurantes, mas existem os excessos. A gente acaba cometendo os excessos. Então, assim, vem para equilibrar também a nutrição, né? E outro detalhe é a segurança que você tem num camping, num posto de combustível, principalmente guiado pelo nosso app, o Viva Sobre Rodas, né, Júlio? Então, assim, sem dúvida nenhuma, ter a sua casa consigo em qualquer lugar do mundo é a garantia que você tem de ter tudo aquilo que você deixou naquele lar, né, fixo na sua cidade. Exato, porque você tem ali a estrutura para poder vivenciar a cada momento e poder ter a sua base também, né? Porque seja, por exemplo, você vai estar num ambiente como esse que a gente está mostrando aí na tela, que é um ambiente de campo aberto, arborizado e tudo mais, que tem um restaurante acoplado também à estrutura desse local, que é o Ecoland, mas você pode também, por exemplo, levar o motorhome para a pescaria e usufruir muito da parte externa enquanto você estiver durante o dia na pescaria e aí depois à noite você vai e volta para casa. Se você estiver na praia, por exemplo, você tem a própria estrutura do chuveiro dentro, o chuveirinho dentro do bagageiro, né, que vai te ajudar também a limpar o pé antes de entrar. Então, é uma casa completa, de fato, e que consegue trazer várias características aí para quem quer viver a vida sobre rodas. E a ideia, né, Júlio, assim, muitas vezes a gente se depara com, a gente falou do lado emotivo, que as coisas acabam acontecendo aqui no nosso showroom, né, o pessoal vem com uma certa, por que não dizer assim, uma certa incerteza daquilo que você gostaria de ver aqui no showroom, né, e você surpreende, por quê? Porque são projetos bem elaborados, a ergonomia está tudo bem disposto para que você viva de acordo com as necessidades de uma casa. Não, sem dúvida, a gente procura trazer para vocês aqui a visão mais privilegiada do motorhome possível, mas quando o pessoal chega aqui e encontra no showroom, o nosso produto entra de fato e vê a amplitude que você tem para viver a vida sobre rodas no motorhome da Santo Inácio, é diferente mesmo. Muito bem, o pessoal que está conosco do Família Gold, está dizendo que eles vieram com a cachorrinha caramelo Gamora, está certo, tem um desfile de pets aqui sempre, que é um mais lindinho que o outro, então a gente tem um carinho muito grande mesmo. Inclusive agora a gente começa a ver gatos e periquitos. Também é, não, aqui é... Não era muito comum. É a família Santo Inácio, né, fazem parte da família os pets também. Isso aí. O nosso amigo José Orlando está lá em São Paulo, Júnior Sidney, todos da família Santo Inácio, Orlando de São Paulo, desejo a todos um ótimo 2023, cheio de conquistas e realizações e pedindo para o pessoal deixar o like, deixem o like aí mesmo, viu? Também temos aqui o WhatsApp do Sidney, que você pode entrar em contato para tirar suas dúvidas, buscar mais informações, que já vai aparecer na tela na sequência, o 549-9900-7184, 549-9900-7184.